A educação estabilita a prioridade da língua oficial de também se dificulta a graduar do Cira, ato compete e o mercado internacional. E a debate do Orçamento Geral do Estado tem no Rio Rural de São Lima do Ministério do Ensino Superior e a fase de especialidade. O Parlamento Nacional questiona com a universidade no Instituto Privado Balon também considera a adunção da importância da língua oficial portuguesa e a ensino-aprendizagem e o exame-teses na monografia. O diretor de Salostiano dos Reis, a educação, a belicarmete, a língua e a ensino-aprendizagem, também a era de globalização, estudantes que têm que aprender a língua ciraceluc e o mercado internacional e o futuro. A cidadão tem que cumprir a lei, não tem que ver a vigor, porque a língua oficial é portuguesa e também tem que ver lá. Agora, se eu falo, o ensino está obrigatoriamente, a gente tem que aprender a língua portuguesa, e não é que a gente precisa ter todo o idioma, porque a educação é a verdade, a gente tem que aprender a língua, e a gente tem que aprender a globalização. A gente tem a língua oficial, a gente respeita, a gente tem que aprender, mas usa na fata e hanora, A língua portuguesa desenvolvemos na face, e o processo, tem por um tempo que se utiliza, a língua portuguesa, o máximo. 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 Presidente Fundação Cristal Agostino dos Santos, A Universidade da Verde foi a prioridade para a capacitação para a docentes da Universidade Cristal, que é a prioridade para a língua oficial portuguesa. E a cooperação da Universidade Oscar Ribas e a Centro de Formação do Saber, a Universidade Oscar Ribas, sempre foi a formação, a agregação pedagógica. O ensa é a ciência, o ensa é a ciência do Anori, o ensa é a habilidade, a formação do docentes de Sira, e a competência do Anori, o ensa é o português, sempre foi a prioridade. O ensa é o cristal, o ensa é o português, o problema, também é, a mim sempre aplica, o docentes de Sira, quando o ensa é o português, sempre é a prática, o comunicativo é o estudante de Sira, e o ensa é o problema, e a minha, a mim, começa a falar, foi a importância a utilização do leão português e o ensino superior, tu ir, tu ir nesse regulamento, nesse, tu ir, o ministro do ensino superior, o ensino superior tem que prática e tem que implementar o leão português, a nossa língua, o leão oficial, e a escola, e o processo de aprendizagem. Relaciona-se com a preocupação do Parlamento Nacional Nianê, o governo do rosto do Ministério do Ensino Superior de Ciência e da Cultura, aloca ouça a subvenção da Universidade no Instituto Privado, Sanulo Reisjão Reto, onde facilita a formação do docentes de Sira e a língua portuguesa. Lamberto da Silva, Ziamen.